E os nossos amigos, pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que eu fiquei sabendo, que o mar é que você sou fraca e com medo não encontra E que você se arrependa magnemente E se calhar, com muita muita saudade da gente Não vou te desejar, não, você não percebeu Que eu só tô te desejar, não, você não percebeu Que eu só tô te desejar, não, eu só tô te desejar, não, eu só tô te desejar Uma luta que vem, que vem, que vem, que vem, que vem, que vem Veja que eu fiquei sabendo, que o mar é que você sou fraca e com medo não encontra